Eu fui acionado a comparecer no local para atender um homicídio. Eu e mais dois investigadores nos dirigimos até o local e aí nós fomos cientificados do que teria ocorrido. A informação que teria sido passada para a polícia antes da chegada é que o morto indivíduo que havia sido alvejado ele tinha recebido uma munição de elastômero no olho, munição de borracha. Ele estava lá no local preservado e eu fui até o local com os investigadores. Chegando no lugar do crime, ouvindo as pessoas, foi apurado, foi dito pelos populares que teriam visto o acontecido de que aquela vítima momentos antes havia sido atropelada por três guardas civis municipais em motocicletas e que posteriormente uma outra viatura da guarda teria alvejado aquela vítima na cabeça com munição letal. Bom, em decorrência dessa informação, em decorrência do tumulto que estava no local, que a população estava revoltada por tudo que, sei lá, teria acontecido, o corpo foi removido e nós trouxemos as testemunhas que vieram até a delegacia serem ouvidas. E todas elas narraram realmente esse episódio que teria sido aquela vítima atropelada por um dos três guardas que estava com a motocicleta da guarda municipal e depois ela teria sido alvejada na cabeça por outra viatura. E aí nós estamos fazendo a identificação eventual desses guardas municipais que participaram dessa situação. Ouvindo alguns guardas que estavam na ocorrência, eles negam perempitoriamente qualquer tipo de situação desse naipe. Negam, não, não aconteceu, não foi, não foi. Então, em decorrência da dúvida, eu lavrei o boletim de ocorrência para fins de instauração de inquérito policial, para se apurar a verdadeira e real história dos fatos. Exatamente com qual finalidade? Para se apurar através da perícia, se realmente aquela vítima teria sido alvejada com disparo de arma de fogo. Segundo, se realmente aquela vítima teria sido atropelada por uma motocicleta ou por qualquer veículo. E estamos no aguardo dessas respostas para fins de efetivar uma investigação. E outras mais, lógico, né? São alguns quesitos importantes que foram delineados para você direcionar a investigação. Também foram apreendidas as armas dos guardas que estavam no local. Serão periciadas todas as motocicletas que estavam no local para fins de se apurar se realmente alguma teria possibilidade de ter atropelado, se é que isso aconteceu. Então, tudo será feito e vai ser feito com a finalidade de se apurar minuciosamente a história real e punir, eventualmente, quem for o culpado. Sem sombra de dúvida. Segundo, consta, eles foram acionados a comparecer no local a fim de fazer uma desapropriação de uma área verde que estaria sendo invadida, uma área de preservação permanente. Estaria sendo invadida por populares que estavam construindo barracos. Inclusive, a vítima é uma dessas pessoas que foi expulsa do local. Então, na hora que ela estava construindo o barraco, ela também estaria fazendo aí um churrasco. E aí os guardas tiraram ela do local e aí teve um desfecho mais complicado. Os guardas alegam não ter tocado nessa vítima ou eles dizem que houve alguma resistência? Eles não houve a versão para essa morte? Não. Falam que não aconteceu isso. Pelo menos, dos que foram ouvidos, até agora, é essa a versão. Mas o que consta ali que teve o tiro de arma do fogo? Testemunhas narram que sim. Mas no corpo da vítima ainda não se constatou a prova pericial, material, dessa entrada e saída do projétil. Ou que o projétil está indo no corpo da vítima. Entendi. Mas os guardas em algum momento alegam que tenha sido em função da ação da polícia militar que esse óbito tenha ocorrido? Não, não, não. Falam simplesmente que não aconteceu... Sim, os que foram ouvidos alegam que não participaram, que não sabem que isso não aconteceu. Dos que foram ouvidos. Mas existem muitos ainda que não foram. Finalizando a ocorrência, eu estou mandando um ofício para a Guarda Civil Municipal informar todas as viaturas que estiverem no local, inclusive encaminhar as fotos de todos os guardas a fim de que as testemunhas possam eventualmente reconhecer quem teria sido o autor do disparo, já que alegam isso. Da Guarda Municipal. A Polícia Militar chegou nesta ocasião exatamente para conter os ânimos, para resolver o problema. Só que em decorrência dos fatos, segundo as testemunhas mencionaram, em decorrência dessa morte que houve e da não... do não socorro, da não prestação de socorro, é que a população se revoltou e fez o que fez no bairro. Atiu fogo nos ônibus, destruiu fiação elétrica e assim por diante. Tudo é uma situação de conexão que deve ser ligado dentro de uma investigação para assim você apontar o autor. Se realmente houve um homicídio, é difícil você exigir do homicida que socorra a vítima. Então, será que houve omissão? Se eventualmente alegarem, vamos supor que amanhã depois saiba quem foi o autor e alegue que uma eventual escudente ele se tude. Se ele é um escudente, por que não socorreu? Complicado. Se eu estou dentro de uma legítima defesa, por que eu não socorri a pessoa? Então, vai ser complicado dentro desse contexto. E tem um prazo para receber esse laudo pericial pronto? Nós vamos solicitar maior empenho e emergência nesses laudos. E aí seria de fundamental a prova pericial? A prova pericial é uma das mais importantes que vai ser colocada no inquérito. E através dela que nós vamos saber se realmente é a versão de um ou de outro que está sendo falada a verdade. Tudo isso está em conexão. Quando dois ou mais autores cometem dois ou mais crimes. Então, vai ser feito em uma única apuração e vai tentar se localizar realmente quem fez cometer os crimes de incêndio. Até associação eventual, uma associação criminosa, por que não? Quadrilha ou bando? Isso não pode acontecer. Por mais besteira tenha sido feita, se é que houve essa besteira, não pode acontecer isso num bairro. Houve resistência armada dos moradores? Alguns policiais falaram que havia depredação. Segundo as informações que nós tivemos, havia depredação. Muitas pedras sendo jogadas contra os policiais e os guardas. Eu, dessa parte administrativa, não tenho ciência. Não tenho ciência. Mas a guarda estava indo lá para tomar providência e remover os moradores. E assim, já adianto, se for uma arma de preservação ambiental, não poderiam estar construindo. É crime. Isso, com certeza, já caberia e sejaria uma prisão.